Sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Novo Futuro da FIA. Nessa série, os nossos professores, coordenadores e especialistas de mercado abordam temas da administração nesse cenário de um novo futuro para ajudar empresas e profissionais a redescobrirem, redefinirem os seus papéis nesse novo cenário. O tema de hoje é as lições da Covid-19 na gestão de riscos e prevenção de crise nas empresas e ele é trazido pelo nosso Núcleo de Gestão de Projetos, o GEPRO, coordenado pelo professor doutor Roberto Esbraja, que está aqui com a gente e daqui a pouco vai falar conosco. O professor convidado é o professor Pedro Ribeiro. Boa noite, professor. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Nos damos a palavra para o senhor. Para você que caiu de paraquedas nesse link, eu me apresento, eu sou a Fabiana e faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em três diferentes áreas na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos convênios e intercâmbios com universidades dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, das Américas. Temos cursos de graduação em administração, também MBA, mestrado em gestão profissional de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já realizamos mais de oito mil projetos estratégicos, levando conhecimento e inovação para empresas de pequeno, médio e grande porte da vida pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos reconhecidos pelas pesquisas do ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday, melhores empresas para se trabalhar em parceria com o Estadão e as 150 melhores empresas para se trabalhar da revista Você SA. Nós somos mais do que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa e isso faz a diferença. Nessa noite vocês conseguem visualizar aí no painel de controle de vocês. Temos dois campos, o chat, utilizem apenas para comentários e o Q&A, que é um campo de perguntas e respostas. Então, utilizem o campo de Q&A para as perguntas. Eu volto depois de 40 minutos, que o professor fala com a gente, para fazer a mediação das perguntas de vocês com o palestrante. Antes disso, fala conosco o professor doutor Roberto Sberga, que apresenta hoje a própria gente e depois o palestrante. Está aí, professor? Sim, muito obrigado, Fabiane, pela apresentação da FIA. Volto logo. Sejam bem-vindos a este nosso webinar sobre gestão de risco, patrocinado pela FIA e pelo nosso grupo de projetos. Nós temos hoje conosco o professor Pedro Ribeiro, que é um professor que trabalha conosco nos nossos cursos já faz vários anos e ele vai lhes brindar com uma palestra para tratar um pouco desse tema, hoje, tão importante devido às circunstâncias pelas quais estamos passando. Eu vou usar cinco minutos de vocês para o nosso programa. Os slides que eu vou, nesse momento, carregar. Estão aqui, espero que todos estejam me vendo. O nosso programa é um dos programas FIA, um programa que existe há muito tempo, mas ele foi formalizado com esse nome na virada do século, nos anos 2000. E, com ele, nós desenvolvemos uma série de atividades que eu vou lhes mostrar. A coordenação é minha, e do professor Amaru, somos ambos professores da USP, e esse programa, como a FIA, foi criado exatamente no âmbito da Universidade de São Paulo, no âmbito mais específico da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade, e, mais especificamente, ainda no âmbito do Departamento de Administração. Foi lá que a FIA foi germinada e ela nasceu instituída por cerca de 40 instituidores que tiveram a feliz ideia de criar uma organização privada para poder trabalhar com as empresas públicas e privadas. oferecendo serviços para os quais nós nos capacitamos como professores da Universidade de São Paulo. E, ao longo dos anos, nós desenvolvemos um círculo bastante virtuoso entre essas duas organizações, porque, se criamos, puderam ser levadas para o setor empresarial, público e privado, e as experiências que nós conhecemos e vivemos na prática, puderam ser levadas de volta para a universidade e, assim, alimentar nossos estudos e pesquisas. E essa simbiose, então, que eu chamei de ciclo virtuoso, cresceu e resultou numa organização, hoje, bastante sólida, que é a FIA, que, inclusive, depois de algum tempo, deixou a universidade, no campus da universidade, passou a trabalhar nos seus próprios domínios, que é o que acontece hoje. É claro que estamos passando por uma fase diferente, onde tudo é online, então, nós estamos falando, cada um de nós, das nossas residências no momento, que são os nossos offices. Muito bem. A FIA tem um programa que vai além da educação executiva. Nós temos consultorias, temos estudos e pesquisas e temos educação executiva, que, hoje, é o carro-chefe da FIA, mas não foi no passado. A FIA iniciou trabalhando com consultoria e, depois, agregou a parte de educação. E, particularmente, no GEPRÓ, nós trabalhamos, hoje, quase que 100% com educação executiva. E nós temos um portfólio que pode ser visto aqui, resumidamente, em termos do programa de educação Lato Senso, que são os programas acima de 360 horas, reconhecidos pelo MEC. Nós temos aqui, na programação integrada, o nosso curso mais completo, que é o MBA, e o curso que vem logo a seguir, que é o de gestão de negócios e projetos 360 horas. E, aqui, nos cursos de extensão, que são os cursos chamados livres, até 360 horas, nós temos dois, que é o de formação e gestão de projetos e o de fundamentos, e que é, basicamente, orientado para iniciantes. Nós chamamos programação integrada porque os cursos de duração mais curta agregam créditos para os maiores. Então, se você faz o de fundamentos, amanhã você quer cursar o de formação, você já bate 40 horas de curso correspondente. Se você faz o de formação, você vai migrar para o de pós, você já bate 120 horas, e assim sucessivamente. E, do lado da programação temática, nós temos dois cursos curtos, de 40 horas, o de art e o de soft skills. São dois cursos bastante recentes, que criamos seguindo as tendências do mercado. E não paramos aí. Nós temos aqui a programação online, que são dois cursos que estamos, acabamos de criar, o curso de pós-graduação e gestão de projetos, fatores técnicos e humanos no contexto de negócio, que é exatamente esse curso aqui, só que é uma parceria com a FIA UOL. A UOL cuida da comercialização e nós cuidamos da produção técnica. Esse curso já se iniciou no dia 6 de maio, mas quem quiser fazer, pode entrar todo mês. Nós temos uma abertura para novas várias, para novos entrantes, e você começa do ponto onde ele está, com uma disciplina obrigatória, que você tem que cursar, que é a disciplina de fundamentos, para apenas entender as coisas principais, e você vai seguindo, e depois você completa com o que faltou. É o chamado carrossel, e aqui temos um curso bem breve, de 24 horas, que estamos lançando em agosto, e que é, pega exatamente o que a gente chama a nova geração, os fundamentos de gestão do PMBOK aos métodos ágeis. É um curso que trabalha um pouco os dois métodos preditivos e ágeis, dentro de um conceito de transição, de hibridez, cursos híbridos, e que vai se iniciar no dia 30 de agosto. Esses cursos, esse curso aqui é totalmente online, e ele é, tipo, oferecido apenas pela FIA. Muito bem. Falando um pouquinho dos cursos do segundo semestre, que vão se iniciar em datas em agosto. O MBA, após e a formação de 20 horas, 360 e 500, vão serem ofertados no modelo híbrido. O modelo híbrido significa que eles vão ter uma parte presencial e uma parte em webaulas, ao vivo. O webaula é um curso online, mas ele é o que é. O professor estará ao vivo com os alunos trabalhando o curso, dando aula, ouvindo, respondendo perguntas, etc. Então, a gente chama de webaula, que é uma aula síncrona, digital mais síncrona. Ele será híbrido porque nós não poderemos iniciar agosto de uma forma presencial. Então, ele vai começar de forma web, com aulas síncronas, no meio digital, e, quando possível, nós vamos, então, passando para o presencial. O nosso MBA atual, que está correndo desde o começo, desde o ano passado, ele vai, passar a ser oferecido via webaulas, devido à atuação em serviço. Mas, vamos ter uma nova realidade à frente, será totalmente presencial, mas, certamente, em alguma medida, nós combinaremos esses dois métodos que, certamente, vieram para ficar. os três programas serão oferecidos dessa forma híbrida. A gestão estratégica começa dia 4 de agosto, ou, pós-graduação começa no dia 10, de agosto, e a formação começa, o curso de formação começa no dia 10 também. Depois, nós temos três cursos, que são curtos de 40 horas, que serão ofertados apenas via webaula. Uma vez que são cursos curtos, nós não teremos tempo de passar para um modo presencial, eles vão praticamente se acabar antes que essa transição possa ser feita. Esses cursos já foram oferecidos nesse primeiro semestre de forma síncrona, de forma webaula. Portanto, para nós, foi uma experiência bastante rica, os alunos gostaram bastante, nós pudemos evoluir em várias coisas, então, vamos aí certamente usar as lições aprendidas nesses cursos para poder oferecê-los melhor ainda do que o fizemos. Tanto alunos quanto professores, quanto a coordenação, ficaram bastante contentes com os resultados alcançados. O fundamento, se ele começa também no dia 10 de agosto, o curso ágil, ele vai começar no dia 17 de setembro, portanto, e o curso de soft skills, que, exatamente, procura trabalhar as competências humanas do gerente de projetos para lidar com pessoas, membros das suas equipes, clientes, auto-administração, colegas, etc., começa no dia 3 de setembro. Esse curso é o mais novo, novo da nossa família, e ele foi criado exatamente para cumprir essa lacuna, e é essa lacuna que nós temos hoje, o acolhimento, a sensibilidade, o trabalhar com gente, o ouvir, o comunicar, o liderar, o resolver conflitos, é isso que nós temos hoje que fazer, especialmente trabalhando de modo online, onde as pessoas não estão juntas, não estão se abraçando, não estão se cumprimentando, não estão se beijando, então cada vez mais isso é uma competência distinta, e especialmente no ambiente de hoje, ela está se revelando extremamente importante, as pessoas em casa estão deprimidas, estão muito sensíveis, não estão sabendo trabalhar dentro da privacidade que necessitam, estão sem calor humano, e sem dúvida, algum modo de trabalho online vai continuar tendo, é o novo normal, mas nós teremos que alimentar isso com uma dose bastante grande do componente humano. Esse curso vai estar já na sua terceira edição. Muito bem, os onlines, como eu disse, um deles já está funcionando desde maio, que é a parceria com a UOL, aqui está o link dele, se vocês têm interesse, podem se matricular na disciplina que está correndo agora, nós já temos dois meses de curso, então, em junho, nós vamos dar início à terceira disciplina, você pode pegar daí para frente. e o lançamento do curso curto de fundamentos totalmente online, iniciará no dia 3, nós ainda não divulgamos o link, mas logo, logo vocês o verão. Muito bem, eu queria concluir dizendo que a FIA é credenciada junto a diversas instituições, eu gostaria de citar para vocês aqui, o âmbito nacional, o MEC, CAPES, os cursos de plato censo, 360 horas, são todos credenciados nessas instituições, a ANPAD, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Administração, e a NAMBA, que é a Associação Nacional dos MBAs. Aqui, no caso, é o MBA. E, nos credenciamentos internacionais, nós temos a Associação dos MBAs, que é idêntico à NAMBA, mas é uma instituição internacional, nós temos o MBA credenciado aqui, aqui nós não temos nenhum, mas temos aqui no PMI, como RAP, a FIA, desde que nós criamos o GEPROL nos anos 2000, é credenciada junto ao PMI, nessa condição, o que lhes permite, ao fazer qualquer um dos nossos programas, tanto os presenciais como o online, adquirirem os PDUs, famosos PDUs, que vocês vão poder usar em certificações que queiram fazer no futuro, como, por exemplo, a certificação mais famosa do mundo, que é a certificação PMP, Project Management Professional. E, além de tudo, nós somos também associados da IPMA, que é a International Project Management Association, uma associação bastante antiga, sediada na Europa, e que tem um outro conceito de trabalho, mas que nos é bastante útil. Muito bem, eu, então, termino aqui a minha apresentação, deixando aqui para vocês os nossos endereços, e, na sequência, passando a palavra, quero passar a palavra ao professor Pedro Ribeiro. Antes de passar a ele, eu queria, em primeiro lugar, agradecê-lo por estar conosco. Pedro é uma figura, assim, ímpar, que eu tive a grata satisfação de conhecer e estar com ele nos últimos anos, sempre que possível, nos vimos faz poucas horas preparando esse webinar. O Pedro é um palestrante de eventos no Brasil e no exterior, inclusive, ele foi convidado pela NASA para palestras no âmbito dessa instituição. Ele tem um livro muito famoso, que é o Titanic, que fala sobre crises e riscos ou riscos e crises, como quiserem. E, também, ele tem bastante coisas publicadas na Academia de Liderança e Engenharia de Projetos da NASA. É uma pessoa bastante solicitada nesse âmbito e, além disso, ele tem um mestrado pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia. E, por último, trabalha conosco, o que é a melhor coisa que podia existir. Pedro, sem mais delongas, seja bem-vindo e deixo com você o público e os demais colegas da FIA para te acompanhar. Muito obrigado por estar conosco. E a vocês todos, sejam bem-vindos e tirem o melhor proveito. Pragui, obrigado pelas palavras que a gente diz, um recíproco, é um grande prazer estar com a FIA sempre trabalhando e eficiência e uma forma da bastante satisfação. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de dizer boa noite a todos os participantes. é um prazer para mim estar aqui hoje e falando sobre as lições da Covid-19. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui uma tela e falar aqui um pouco. Vamos lá ver se tudo sai aqui conforme o combinado. E estão todos vendo a tela principal? Fabiano? Sim, professor. Tudo bem? Está tudo ok? Está ótimo, então. Bem, novamente, boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre um tema bastante importante, sobre as lições dessa pandemia da Covid-19 para gestão de riscos e prevenção de crises em projetos e operações das empresas. Um dos pontos importantes dessa conversa que nós vamos ter hoje, nós vamos falar sobre as lições da Covid-19 e vamos falar um pouco sobre a experiência do Crimson Contagion. Alguns de vocês devem conhecer esse exercício de simulação e também vamos falar como os riscos e sintomas de uma crise podem passar despercebidos ou serem ignorados até que seja tarde demais. E vamos olhar uma ferramenta aos cinco estágios de uma crise e olhar como que o comportamento, como que uma crise se desenvolve ao longo desses estágios. Vamos falar um pouco sobre os fatores humanos e organizacionais e finalmente sobre o papel da comunicação, a importância do papel da comunicação e da liderança na prevenção de crises. Bem, a pandemia da Covid-19, apesar de no noticiário logo que surgiu a pandemia, o vírus veio da China, houve todo um, algo, foi uma surpresa, era um fato inesperado, mas como poderia ter acontecido. numa entrevista que eu fiz com o Amanhã TV e saiu inclusive no Gepro da FIA, vocês podem acessar no LinkedIn da FIA, a TV Amanhã do Rio Grande do Sul, vimos que a simulação já era algo conhecido, porque ocorreu uma simulação nos Estados Unidos chamada Crimson Contagion, foi de janeiro a agosto de 1919, ou 2019, feita por uma equipe multidisciplinar de altíssimo nível, composta pelo equipe de todas as agências de saúde dos Estados Unidos, para tratar um tema que era consenso já na comunidade científica internacional. já era uma questão não se iria acontecer uma pandemia, mas era só uma questão de quando. E o cenário que foi utilizado por esse exercício, isso é um exercício de simulação, inclusive eles utilizaram até o próprio nome do filme que foi famoso, Contagion, Crimson, a cor vermelha, Contagion, e esse vírus, o cenário, as premissas seriam que esse vírus seria da China, viria da China, que seria o local mais provável, e as lições desse exercício foram que haveria, se nada fosse feito, ocorreriam falhas de comunicação e coordenação entre governo, Estados, população e agências, não somente nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Haveria falta de equipamentos de proteção individual, leito nos hospitais, hospitais preparados, falta de protocolo, o que dificultaria ainda mais a conversa entre governo, Estados, população e as agências de saúde. Numa estimativa preliminar, somente nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de pessoas seriam contaminadas e mais de 500 mil mortos, se nada for feito. E o cenário é que turistas em viagem à China retornariam aos Estados Unidos e aos seus países e dariam início a essa pandemia. uma das conclusões foi a necessidade urgente de planejamento e preparação. Se não houvesse planejamento e preparação, seria um desastre anunciado. Por incrível que pareça, o exercício foi arquivado e nada foi feito. e isso é algo bastante importante porque acabou gerando uma surpresa. Quem levantou esses documentos, eram documentos inclusive sigilosos, foi o New York Times, e que já existia esse conhecimento, mas acabou nada sendo feito. a grande pergunta é por que isso? Eu utilizei esse exemplo porque nós temos aí algo com grande impacto e devido a percepções, atitudes, agendas com relação a riscos, acabou-se tendo mais mais um de vários desastres anunciados e esse com proporções gigantescas. Se nós falarmos, eu vou falar um pouco agora sobre como é que crises ocorrem do ponto de vista de percepções, atitudes e comportamentos. Esse modelo eu montei, apresentei até na Agência Espacial Norte-Americana para servir como base para discussão em grupos especialmente sobre como crises acabam ocorrendo. Primeiro, nós temos o pré-crise, que são as condições iniciais, onde as condições para a crise se formam. Diversos riscos internos e externos são percebidos pela organização. Essa é uma excelente notícia. Só que uma boa parte desses sintomas e alertas são ignorados ou não são tratados de forma adequada. E eu não estou falando aqui de empresas de baixíssima maturidade de gestão de risco. são empresas que têm processos montados de gestão de riscos, têm processos de compliance, diversas delas são ganhadoras de prêmio de gerenciamento de riscos e compliance e excelentes práticas de gestão de riscos. E é uma boa notícia que esses sintomas e alertas eles surjam no pré-crise. Na realidade, até 90%, pesquisas indicam que até 90% dos funcionários que estão envolvidos em um determinado projeto podem dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o lado correto ou não. No entanto, a má notícia, isso é excelente, porque você tem uma rádio na sua organização, você tem um radar dentro da organização, só que até 70% dizem que tentam falar com os níveis acima, mas acreditam que não são escutados. E 20% nem fala mais. Diz o quê? Vai ser feito dessa forma? Ok, estamos aí. Eu cansei e não falo mais nada. Isso é bastante ruim, porque nós temos aí todos esses sintomas e alertas e que acabam se transformando nos famosos desastres anunciados ou tragédias anunciadas que não precisa muito, é só você pesquisar no dia a dia do noticiário e você verifica isso mesmo em grandes empresas. Depois acontece o evento. O que é o evento? É o gatilho que dispara a crise. No caso da Covid-19 ocorreu indivíduos contaminados na China. E a partir daí você é o gatilho que começa a propagar a crise. Esse incidente se é numa determinada organização ele pode ser um pequeno incidente que não é tratado da forma adequada com um senso de urgência adequado e ele acaba se transformando numa crise mais à frente. Normalmente ele é caracterizado apesar de todos os alertas como uma surpresa. Esse é o evento que vira muitas vezes noticiário. Ele sai nas manchetes e assim por diante. Vai para o YouTube e quase sempre você tem um cenário de negação. Não, não é bem assim. As coisas não vão ser tão sérias. e por outro lado você tem internamente e observadores externos também dizendo olha, isso vai ser uma tragédia. E muitas vezes o próprio evento é levado é considerado como se fosse a causa do problema mas na realidade ele simplesmente ele é consequência aqui ele catalisa simplesmente essas condições iniciais. a partir daí começa a crise. Se não for tratado imediatamente de forma adequada ele se transforma numa crise que é uma ameaça de alto impacto aos objetivos da organização ou do país se for o caso se nós estivermos falando a nível de país e quase sempre pega a organização e desprepara porque esse nível de despreparo porque não foi tomada as medidas não foram tomadas as medidas adequadas em função desses eventos então você vê uma sequência de despreparo e o que tende a agravar a crise normalmente aqui ocorre também nós vamos falar um pouco sobre isso que tende a ocorrer aqui e aqui a negação e minimização dos riscos então você tem uma situação não as coisas não são bem assim estão fazendo tempestade em um copo d'água poxa isso aí não vamos vamos ou então transferências de culpa não isso aí a culpa foi de A ou B ou C e na realidade medidas não são tomadas e perde-se um tempo precioso durante a crise como a própria simulação Crimson Simulation Crimson Contagion que haveria problemas de coordenação alinhamento comunicação nos diversos níveis e a partir daí nós temos o resultado da crise que é simplesmente a contabilização do estrago feito pela crise onde que você também aqui tem busca aos culpados racionalização bem isso aí foi devido e começa a ter explicações das mais diversas naturezas sobre por que que aconteceu o o o o desastre né já estamos aqui no resultado e a partir daí nós temos o pós-crise o pós-crise é ok passou só que é uma grande oportunidade de termos lições aprendidas lições aprendidas implementação de ações para essas missões aprendidas mas o que tem de acontecer muitas vezes é cai no esquecimento não isso aí aconteceu foi uma e um milhão e nós vamos daqui pra frente tudo vai ser diferente esperança impressionante e no entanto se nada for feito cria-se aqui as condições para a próxima crise em algumas organizações existe literalmente o enterro dessas lições aprendidas o esquecimento porque normalmente ele gera um desconforto psicológico há a tendência de buscas aos culpados e não entender e ter realmente lições aprendidas e o que acontece existe o sepultamento das lições elas são não aprendidas vivenciadas mas não aprendidas e que acabam gerando as condições para a próxima crise como exemplo numa determinada organização a atitude da organização foi se mencionar não, aquele projeto olha, teve um projeto que acabou não, ninguém olha, aqui ninguém faz fala nesse projeto não, isso aqui é fato passado e a equipe o que aconteceu com ela não, a equipe foi demitida ah, ótimo quer dizer, demitiu-se a equipe e onde foram as lições aprendidas não, isso foi algo pontual na nossa organização das melhores e o que acontece acaba levando a organização a entrar será a base para a próxima crise e como nós vamos falar ao longo aqui desse webinário a importância de nós prevenirmos isso percepções e atitudes e comportamentos um dos pontos que tende a contribuir a visão de risco como pessimismo ou seja, aquele que levanta o risco ele é considerado como um pessimista um alarmista e outro são algumas barreiras como negação minimização essas atitudes com relação a risco não é bem assim grandiosidade não, essa aqui a nossa empresa tem todas as certificações nós somos a melhor empresa do setor nós somos a maior e melhor empresa do setor temos todas as certificações temos especialistas internacionais nesse nesse tema ou transferência não, não isso aí acontecendo vai ser a culpa de A ou B ou C ou de o ato de Deus ou o que seja outros são pontos de conflito com agendas agendas internas corporativas que se não forem discutidas tratadas de forma adequada acabam ofuscando a observação de riscos e olha que novamente eu estou falando não, mas peraí mas existem as técnicas todas as técnicas todas as técnicas são importantes como eu coloco aqui formulários os processos de compliance são todos importantíssimos são necessários mas não são suficientes porque um dos elementos fundamentais da gestão de risco são as pessoas se você coloca as pessoas fora da equação você pode ter os modelos mais sofisticados que não vai ser levado ao sucesso e esses tipos de comportamento acabam levando a comportamentos a organização percebe rapidamente essas barreiras e o que tem de acontecer você vê esse tipo de comportamento durante as reuniões agora não mais assim é presencial mas passa mensagem para o whatsapp olha já viu o bobagem que está sendo dito aí nossa esse projeto vai afundar e o que acontece isso ocorre quando está se discutindo o que acaba levando as discussões para o cafezinho o cafezinho acaba sendo o local onde mais se discute riscos de projeto aqui onde ocorre muitas vezes a reunião de avaliação olha esse projeto não tem jeito ele vai afundar poxa mas os gráficos estão dizendo que vai ser uma maravilha fiz aqui esses números ninguém quer me escutar e acaba esse ciclo ele termina durante a crise eu bem que avisei eu já sabia ninguém me escutou um exemplo durante workshops com empresas em organizações e próprio nas aulas também eu faço levantamento sobre como que as organizações os participantes percebem as suas atuações é interessante que em algumas organizações a equipe até 65% da equipe de linha de frente que estava na linha de frente do projeto achava que o projeto ia ser um desastre anunciado enquanto que a liderança achava que ia ser um sucesso 82% desse grupo tinha uma divergência com relação tanto ao nível percebido de risco quanto a capacidade de responder aos riscos capacidade da empresa de responder aos riscos dizendo olha divergência com relação às chefias então olha o nível é muito mais alto do que está se falando e a empresa está se calcando em que temos as certificações temos os processos e tudo mais mas a turma que estava lá na linha de frente fala olha não é bem assim não e ninguém quer escutar e 73% desse grupo na realidade desses 82% acreditam que os riscos são subestimados e assim como a superestimada capacidade de responder da organização e essas divergências de percepção não tem nada errado em termos de divergências mas essas são o que eu chamo de oportunidades de melhoria de comunicação se não forem entendidas essas diferenças as chances da organização estar indo para um desastre enunciado é bastante grande e o que ocorre muitas vezes é que todos os parâmetros de avaliação são baseados no passado vou dar um exemplo a Bridge Petroleum a plataforma da Bridge Petroleum que explodiu ela estava comemorando sete anos sem um acidente puxa até agora não aconteceu nada então estamos bem isso não significa que a organização esteja bem aquela é ponto mas todos os dados indicam puxa até agora não aconteceu nada então estamos bem e no entanto a equipe achando que vai ser uma questão de tempo utilizando o modelo de cinco estágios de uma crise que eu apresentei na agência espacial em alguns casos a equipe 50% acha que a organização está em uma pré-crise ou seja a qualquer momento sem aviso prévio nós vamos ter um problema sério ou seja devido a problemas associados a manutenção problemas com o cliente alguns acreditam que já aconteceu em determinadas áreas os eventos já estão acontecendo e a administração não está dando a atenção devida e dependendo da área alguns acham que já está numa crise é que não se deu conta ainda não até não tem nada isso aqui são são variações normais e não escutar a organização acaba gerando problemas sérios uma pergunta que devemos sempre nos fazer como ocorre a comunicação sobre riscos na empresa ela é transparente aberta integrada nos diversos níveis e como a organização realmente pensem na organização de vocês ela realmente lida com as más notícias com possibilidade de más notícias e os seus portadores o portador da más notícia como é que essa comunicação se dá verticalmente horizontalmente entre as diversas funções um ponto importante também como acontece essa comunicação horizontal e vertical será que existe uma atenuação vertical em outras palavras a notícia à medida que ela vai subindo na organização ela vai adocicando aqui chega gente nós vamos ter um problema terrível e quando passa para cá não é bem assim você tem sob controle é assim quando chega aqui está um céu de brigadeiro está tudo bem até que na sexta-feira cinco horas da tarde acontece um problema e a alta administração passa a ser a última a saber algo que já estava ocorrendo aqui se vocês olharem para diversos eventos recentes e bastante recentes no Brasil no exterior você verifica que aqui a conversa com fornecedores equipes já estava olha isso vai ser um grande problema enquanto que aqui estamos todos muito bem então por quê quais são as consequências formais ou informais de se levantar riscos de discutir o grupo e de tomar risco interpessoal porque toda vez que alguém diga olha vai acontecer algo ele dependendo da organização da cultura da organização ele começa a ser rotulado como pessimista aquele que não tem espírito de equipe outro detalhe né essa atenuação vertical essa notícia vai sendo açucarada né à medida que sobe e como é que é o distanciamento de poder né manda quem pode obedece quem tem juízo e se esse diálogo não ocorre nos diversos níveis se não existe uma abertura as chances de termos aí um desastre anunciado aumenta tremendamente e nós podemos observar isso principalmente nós podemos observar isso quais são as crenças experiências que nós estamos gerando nas nossas organizações por exemplo nós temos um resultado queremos um resultado que a gestão de risco funcione e que nós não teremos resultados negativos ou surpresas previsíveis surpresas previsíveis é aquela surpresa que ocorre aqui a autoadministração é a última a saber quando aqui embaixo todo mundo já sabia então quais são as atitudes e comportamentos mas atitudes e comportamentos da sua organização principalmente frente a riscos e crises ela depende das crenças que são formadas na sua organização e essas crenças dependem de experiência eu vou dar um pequeno exemplo vamos dizer que aqui o diretor da sua organização fale a nossa organização ela é uma organização de portas abertas e aqui a política de portas abertas e riscos a avaliação de riscos é fundamental e todo mundo bate palmas excelente a palestra e muito bem só que ele vai se encontrar com o chefe dele e vai fazer uma análise detalhada e o chefe diz não não peraí isso aqui é só para preencher para auditoria preencher não começa a criar muito detalhe preenche os dados que tem que estar no sistema até amanhã de tarde e nesse momento você começa a gerar crenças dizendo ah eu sei realmente como funciona na realidade então esse indivíduo ele faz adaptações desse discurso e os comportamentos e atitudes desse indivíduo começam a se mudar e você com o tempo começa a ter esse tipo de resultado pensem um pouco façam uma reflexão não precisa responder mas pensem na experiência profissional na experiência vivenciada de vocês não na empresa atual mas pode ser na empresa atual nas empresas passadas pensem em um projeto que acabou não dando certo por qualquer razão independente da razão que o projeto acabou afundando porque teve um grande impacto na empresa muito bem faço a seguinte pergunta foi uma surpresa total para todos os participantes do projeto ou seja vamos dizer que tinham 100 pessoas trabalhando no projeto ou direta indiretamente dependendo do projeto mais de mil pessoas todo mundo na organização falou olha que surpresa ninguém poderia imaginar já refletiram? a boa notícia é que normalmente áreas da organização já tentavam avisar a organização eles já tentavam alertar muitas vezes você vê no pós-desastre e-mails áreas de auditoria já falando de que existia um problema sério nos corredores já se comentavam e muitas vezes não dentro da organização mas fora no cafezinho no show então essa é uma excelente notícia quer dizer novamente a sua organização ela é um sistema fabuloso de detecção de detecção de desastres anunciados então como é que nós temos aí a nossa quais são algumas das lições para a prevenção de crise nas empresas primeiro precisamos começar a aprender antes que crises aconteçam aprender com crises é caro demais e a boa notícia é que temos o conhecimento e os instrumentos para isso casos e casos eu tenho verificado N casos impressionante esse conhecimento já existia dentro da organização e precisamos então com urgência mudar percepções atitudes e comportamentos melhorar a comunicação quando eu falo comunicação comunicação sobre risco a comunicação aberta nos diversos níveis isso não é tão simples quanto possa parecer porque você precisa gerar por exemplo eu utilizo muitas vezes técnicas de storytelling dentro dos workshops você o professor Sbragger mencionou esse até o livro lições do Titanic para líderes que eu utilizo storytelling eu também apresentei na agência espacial uma forma de tirar o indivíduo da situação atual e tecer paralelos com a experiência dele mas é fundamental porque é uma pergunta de que resultados nós queremos ter que comportamentos queremos continuar parar e começar principalmente que crenças devem continuar ou ser mudadas por exemplo aqui você em diversas organizações você olha tem lá um pôster lá nós nós temos política de portas abertas aí você pergunta alguém o indivíduo vira o olho porta aberta se eu for conversar aí sobre trivialidade mas aqui uma organização mencionou tem portas abertas e mentes fechadas o porta aberta funciona se for algo conveniente que experiências queremos parar ou proporcionar como é que está ocorrendo realmente as discussões nos diversos níveis sobre riscos como é que está sendo a participação por exemplo em algumas organizações você tem toda a estrutura os relatórios mais bonitos os mais belos relatórios multicolor iridos algo assim impressionante no sistema todos eles auditáveis só um parêntese aqui não estou dizendo que a auditoria não deve ser feita não principalmente é fundamental é importante é necessário a documentação mas o que acontece é que muitas vezes ao se conversar sobre isso o pessoal aquilo lá nós já preenchemos mas os pontos relevantes não foram colocados ali então entender esses elementos passam a ser fundamentais bem falamos então aí rapidamente falamos sobre a covid-19 o caso do Crimson Contagion os cinco estágios de uma crise os fatores humanos e organizacionais o papel a importância do papel da comunicação e da liderança e vimos algumas conclusões da importância de nós atuarmos de forma estruturada então era basicamente essa eu gostaria de escutar algumas perguntas aí de vocês sobre esse tema Fabiari consegui achei que eu tinha me desconectado vamos lá professores para as perguntas Vitor Brasil pergunta sabemos que a crise é um evento não rotineiro isso é fato porém a crise relacionada à pandemia da covid-19 está tendo uma vida longa com isso podemos dizer que há três ou quatro meses essa crise passou a ser rotina e as empresas tendo que lidar com ela diariamente sem nenhuma perspectiva de quando vai passar dito isso como as empresas podem estar preparadas para uma crise como essa que termina se tornando rotineira afetando todos os seus projetos em curto médio e longo prazo ok ótima pergunta primeiro é importante que quando você tem uma crise uma crise ela tem uma propriedade interessante de gerar outras crises em outras palavras caso você não gerencia a crise de forma adequada estruturada porque você tem que atuar em vários frentes vamos dar um exemplo você as empresas hoje elas têm que tocar o negócio em termos de caixa e situação do dia a dia então tem que manter o dia a dia segundo tem que instalar novos projetos em função dos requerimentos específicos de emergência da própria crise e além disso precisam inovar para o pós-crise então temos aí são três linhas de frente que a organização tem que manter em paralelo puxa isso é complicado sim mas infelizmente é importante necessário por quê? porque o pós-crise toda crise gera oportunidades e a organização tem que lidar nessas três frentes e é importante até o grupo que está gerando oportunidades à frente muitas vezes algumas organizações estão dedicando grupos focados nessa porque é um processo mental diferente do grupo que está apagando o incêndio e mantendo a flutuação porque você precisa pagar as contas do dia a dia então manter essas três frentes e manter o processo de prevenção de crises constantes porque a crise como que eu mencionei ela gera novas crises o mau gerenciamento de uma crise começa a propagar e gerar outras crises e a organização pode acabar afundando em função disso então a manutenção dessas três linhas e foco sempre na prevenção por isso que eu falo poxa Pedro você está falando em prevenção e já nós estamos no meio de uma crise agora é só apagar incêndio não não porque prevenir o agravamento dessa crise eu digo criação de novas crises dentro dessa mesmo Obrigada professor respondemos o Vitor a pergunta agora é do Marcelo Lima o que podemos fazer para melhorar a comunicação sobre riscos em primeiro lugar nivelar conhecimento sobre riscos em outras palavras significa um treinamento sobre pensar sobre os aspectos de risco segundo isso é necessário mas não é suficiente falar sobre como crises se desenvolvem qual é a dinâmica como que nós mencionamos os cinco estágios de uma crise quais são os papéis e responsabilidades quais são as dificuldades de comunicação isso tem que ser feito em todos os níveis isso é uma conversa que tem que ocorrer em todos os níveis por exemplo o que eu tendo a fazer é primeiro mapear a situação e verificar como que nós vimos naquele mapa quais são as oportunidades de melhoria de comunicação você pode verificar algumas vezes que tem problemas de comunicação entre departamentos intra departamentos alinhamento com fornecedores entre os diversos níveis hierárquicos e uma vez identificado uma conversa franca muitas vezes esse primeiro levantamento ele tem que ser feito de forma anônima porque dependendo da cultura de risco da organização as pessoas não vão falar ou vão ficar sentir receio de represália e esse treinamento também não é só da equipe a alta administração ela precisa por exemplo eu faço para a alta administração e conselho isso é fundamental e a surpresa é que muitas vezes eles acreditam que estavam fazendo de forma adequada e estavam intimidando as pessoas eu vou dar um exemplo de intimidação na comunicação um funcionário levanta um determinado ponto olha eu estou vendo um risco peraí você não tem capacidade para lidar com isso? isso eu já vi isso em situações reais olha quem não tiver competência esse projeto é muito importante para tocar levanta a mão pede para sair porque eu confio vocês são uma equipe que eu confio no que o indivíduo fala isso e se você adiciona isso a problemas de emprego que é uma realidade o indivíduo fica calado não, sim, chefe eu sou capaz de fazer isso vou tentar aí você vira vou tentar fazer e a partir daí você não fala mais nada só que muitos executivos não se dão conta de que esse processo acabava intimidando e calando a organização a organização para falar sobre riscos então pode sim e é fundamental melhorar essa comunicação Professor está chegando muitas perguntas mas eu vou fazer a pergunta ainda do Marcelo Batista Professor parabéns pela apresentação por favor na sua experiência além dos sinais informais ou comportamentos existem indicadores que podem sinalizar que de fato há algum problema não declarado? Sim na realidade novamente a boa notícia esses esses indicadores a boa notícia é que os sistemas normais de gerenciamento de riscos da organização ele já provee isso os sistemas de compliance de controles da organização isso é uma excelente notícia por exemplo tanto que eu menciono sempre que o meu trabalho eu complemento processos de gestão de riscos compliance e assim por diante porque os que a organização tem já funcionam relativamente bem então esses indicadores muitas vezes por exemplo pode vir lá de uma área de manutenção esses esses indicadores já existiam na própria organização então qualquer organização com mínima estrutura ela já tem indicadores mesmo de controles simplesmente não escutam há uma tendência de se dizer não não é bem assim eu vou dar um exemplo eu utilizo o caso do Titanic o Titanic ele afundou na viagem inaugural 100% em compliance com a legislação puxa ele estava 100% em compliance estava ele estava por todas as métricas só que internamente alguns funcionários tentaram alertar a organização a auto-administração dizendo o seguinte olha apesar de estar em compliance a legislação está defasada por quê? porque muitas vezes a legislação ela não acompanha a evolução das organizações por definição a legislação ela caminha sempre atrás então o que acontece apesar de estar alinhado com a legislação em full compliance não atendia as especificações de segurança e os indicadores já estavam lá simplesmente que a atitude da administração foi a seguinte ah, peraí pessoal vocês estão querendo ser mais realistas está em compliance nós estamos 100% em compliance então não vamos discutir mais o assunto então esses indicadores já existem e muitas vezes são acompanhados seja na gestão de projetos os indicadores de acompanhamento de performance de projetos já estão lá o processo é como é que eles são comunicados como é que eles são discutidos como é que eles são priorizados e levados à discussão na empresa olha o professor Esbraja vai retornar para fazer uma última pergunta para a gente enquanto isso pessoal muito obrigada pela sua audiência se você quiser revisitar esse tema você pode acessar o nosso canal FIA Business School no YouTube e lá vai ter esse e outros temas para você revisitar reviver no dia 7 de julho para o pessoal da área de gestão de projetos temos mais um webinar do GEPRO webinar na prática como fazer branding store remoto em projetos então se você quiser já está no ar lá na página de eventos é só se inscrever o professor entrou eu já expliquei tá certo então uma boa noite a todos muito obrigada professor Pedro professor Esbraja até uma próxima bem muito obrigado a todos aí os participantes foi um grande prazer aqui estar com vocês hoje Pedro parabéns foi excelente eu estive aqui ouvindo tem muitas aqui mas eu queria fazer uma última pra você que está muito ligada com essa questão eu não escutei tá me ouvindo? não não escutei eu escutei agora a última palavra você está me ouvindo mas antes eu não não estou escutando eu queria lhe fazer uma última pergunta estou escutando agora ok ok sobre um aspecto que você abordou bastante aí nessa palestra que foi sobre aspectos comportamentais sensibilidade emoções etc esse assunto foi objeto de uma tese de doutorada de uma aluna minha que acho que você conhece a Rosária Russo ok não não e ela fez uma tese claro a tese do doutorado tem sempre o lado mais acadêmico mais o lado estado da arte né e ela fez uma tese sobre gestão de risco cobrindo a técnica sense making que é uma técnica exatamente na verdade nem é uma técnica é uma modo de identificação de risco baseado em percepções sensibilidade coisas aí que são faladas os cafezinhos as reuniões informais gerentes por clientes por é voltou não não o som falhou agora o som cruzou a imagem entendeu a minha pergunta não eu entendi só você falou sobre sense making ela fez um trabalho é uma ferramenta excelente uma abordagem excelente e complementar é um conjunto é uma caixa de ferramentas que se utiliza e sense making é excelente é uma abordagem também excelente eu utilizo bastante quer dizer uma variação desse sense making com relação a mesas de histórias onde há um compartilhamento de experiências de uma forma facilitada estruturada o sense making é excelente o sense making também é uma forma inclusive mais ampla é uma forma mais ampla inclusive eu acabei não não sensibilidade exatamente é muito bem então essa última convidando a todos os que estiveram conosco se gostaram esse é um aperitivo apenas bom para esse horário agora vem o nosso jantar mas se quiserem desgustar com mais unidade venham até nós cursar os nossos cursos e vocês reencontraram o Pedro dando aula para nós então muito obrigado Pedro muito obrigado a vocês todos muito obrigado Fabiane Aguinaldo e outras pessoas que nos ajudaram no back-off Boa noite a todos Boa noite um grande prazer até a próxima e boa noite a todos um grande prazer participar